Lombo Tam, que eu tava vendo uma casa, mas lá é só por dois meses. Fiquei desesperada. Pelo menos vou fazer vídeo pra vocês, mostrar. Aqui é a zona bonita. Olha só. Eu gostei. Lá é só por dois meses. Olha as rochas lá. Fiquei desesperada, eu não sei o que fazer. Onde morar. Não sei mesmo onde morar. Tantas casas e nenhuma pra nós. Que eu gostei. Que eu gostei. Só que... Só que... É por dois meses, apenas. Do lado do supermercado. Que eu gostei. Que deve ter transporte. Ou é pra lá. Que que eu goste. Que eu gostei. Que eu gostei. Vamos para lá. Eu não sei muito bem, a gente chegou aqui com a senhora e agora queremos ir para o mercado. Olha que jardim, nossa é para lá, para a Ribeirinha. Eu até gostei, ela nos deu 20 mil imobiliado. Casa é muito boa, a senhora nos levou de carro. Olha lá, Ribeirinha. Aqui é muito longe do Zopinca. Não tão perto, mas é bazar. Amiguinhos, pode ser alguém que conheça alguém aqui. Eu não tenho onde morar. Eu não tenho onde morar. Eu preciso de uma casinha ou um apartamento pequeno e simples. Pode ser alguém que puder me ajudar. Tem loja de roupas, tem salão de cortar cabelo. Tem amiguinhos. Olha que bonito. Com patas. Magoado, não me conhece. Não me conhece bem. Suspeito, com um olhar suspeito. Aqui é Mercado Ribeirinha. Esse mês, minha vida é complicada. Ir de pé. Economizar em comida. Tudo. Não sei o que fazer. Desculpa, mas esse senhor não tem coração. Fazendo o preço tão alto. Aquele grande caminhão. É um desespero. Como os Jair Livre não entendem que aqui não tem salário? Mil euros. Ai, não sei o que fazer. Já é abril. Já é abril. Já é abril.